Música Dê uma olhadinha só no que vem hoje, olha aí ó Hoje nós vamos fazer um banquinho que vocês vão ficar bem doidinhos Para nossa alegria Você é isso menina? Mais alto é pra Deus, eu quero ouvir bem alto hein? Para nossa alegria Para nossa alegria Eu tenho cara de louco? Uhum. Uhum. Tenho? Uhum. Uhum. Quem falou isso? Uhum. Uhum. Eu tenho cara de louco? Uhum. 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 Vocês duas, vocês duas, vocês duas querem me deixar louco? Vocês querem me deixar louco? Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Vem aí, festival de fantasias. Bananas de pijamas descendo as escadas, bananas de pijamas, uma dupla bem levada. Bananas de pijamas, afrontando o cavaleiro, brincando com os ossinhos, cantando pra você. Um menino engraxate que se transformou no príncipe do pop. Um menino engraxate que se transformou no príncipe do pop. Um menino engraxate que se transformou no príncipe do pop. Bananas de pijamas. Hey! Un esco ou água de fogo, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de paixão e cada vez eu quero. Mais... Cada vez eu quero Geral comigo, mãozinha pra cima Vamos nessa, vai! Um, dois, dois